Bom, então vamos lá, para mais uma aula, agora sim, gravando. Ai meu Deus, ai vivo. Então, gente, para quem não estava aqui ontem, meu nome é Thaís Silva Pinto, seria a professora de bioquímica de vocês esse semestre. E a aula de hoje, gente, ela é mais curta, tá? Do que eu comentei, então rapidinho a gente já vai matar o que tem para falar hoje. Mas ela é uma aula extremamente essencial, tá? Ela é absolutamente essencial, que vocês entendam o que eu vou falar hoje. Todas são, né, especiais, importantes e relevantes. Enfim, mas é bem importante isso que a gente vai discutir hoje, tá? E igual ontem, gente, provavelmente vocês já estudaram, já escutaram muitos ou alguns dos conceitos que a gente vai ver hoje, mas é bom reforçar, tá bom? Porque são conceitos que são essenciais para entender a bioquímica, tá? Entender a química das biomoléculas em sistemas biológicos. Então, hoje falaremos sobre a água, né? A gente sabe que a água é muito importante, só que a gente vai ter uma nova visão da importância dessa água. Falaremos sobre interações inter e intramoleculares em sistemas biológicos, tá? Essa aula também foi baseada no livro Princípios de Bioquímica, do Leninger, capítulo 2, eu acho. Tá lá no último slide falando. Então, por que que é tão importante a gente estudar sobre a água na bioquímica, né? A água é a substância mais abundante nos sistemas vivos, nos seres vivos, perfazendo aproximadamente 70% ou mais da massa da maioria dos organismos vivos. A maior parte das reações bioquímicas ocorrem em ambiente aquoso, tá? É muito provável que as primeiras biomoléculas evoluíram em soluções aquosas. E é certo que os primeiros organismos multicelulares apareceram, né? Surgiram em ambientes aquáticos. Foi muito lá na frente, muito adiante lá na evolução, na evolução biótica, né? Que os primeiros organismos evoluíram e começaram a aparecer os organismos terrestres, tá? Mas durante muitos anos, milhões de anos, só existia vida em sistemas aquáticos. Apenas um número muito reduzido de organismos, a maioria bactérias e árquias, a gente comentou brevemente ontem sobre elas, que resiste à desidratação de mais de 50% do volume normal de água. Ou seja, né? Se eu perder 50% do meu volume normal de água, eu morro. E menos que isso. Se eu perder 20% da quantidade normal de água, se uma célula desidratar 20% da quantidade normal de água, isso já inibe significativamente o metabolismo. Uma diminuição de 30% dos níveis normais completamente para o metabolismo celular na maioria dos organismos, né? Então, tirando ali essas espécies, bactérias, árquias, que são mais resistentes à desidratação, a maioria absoluta dos organismos vivos, tanto os unicelulares como os multicelulares, são extremamente restritos quanto à quantidade de água disponível. Se a quantidade de água no citosol da célula diminuir um pouquinho, o metabolismo já fica abalado, tá? E isso já traz diretamente uma informação muito importante para a gente, né? A água, ela é essencial para o metabolismo. Então, a água deve ter um papel muito importante, né? Um papel químico nessas reações que compõem o metabolismo. E qual o papel que é esse, né? Como que isso acontece? O que é isso? É isso que a gente vai ver hoje. E essa aula a gente vai começar com a descrição das propriedades físicas e químicas da água, da molécula da água. E aí a gente vai ver que tudo isso interfere em aspectos da estrutura e função da célula e de muitas das biomoléculas, tá? Vamos ver que essas forças de atração entre a água e as moléculas, ela interfere em tudo, todos os processos biológicos no organismo vivo, tá? Então, vamos aqui olhar um pouquinho para a água, né? Para a carinha dela. Todo mundo sabe que a água é o famoso H2O. E o que é interessante na água, vamos aqui começar o olhar químico, né? Para ela. Ela tem de interessante o fato do oxigênio, ele ser muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Os elétrons, né, nessas ligações, tendem a ficar mais próximo do oxigênio do que do hidrogênio. E isso cria polos elétricos. Então, a água é um dipolo elétrico. Em que perto do próton, que é o hidrogênio, o núcleo do hidrogênio, a gente tem uma carga parcial positiva, duas na verdade, tá? Duas cargas parciais positivas. Enquanto que mais perto do átomo de oxigênio, a gente tem duas cargas parciais negativas, tá? E aí, o que isso gera, né? Qual que é o resultado disso? Da água possuir essa característica. E ser uma molécula dipolar. É que ela estabelece interações, né, com outras moléculas, que também têm característica polar. E a principal interação que ela estabelece é essa interação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Que é uma interação eletrostática entre o polo positivo e o polo negativo. Certo? Isso vocês já devem ter aprendido também. Antigamente, na minha época, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, era chamada de ponte de hidrogênio. Então, se eu sem querer falar ponte de hidrogênio, gente, desconsidere a ligação de hidrogênio, tá? Porque é difícil quando muda a coisa no meio do processo. Mas é isso que é a ligação de hidrogênio, tá? Uma interação eletrostática entre uma porção da molécula que é mais negativa e uma porção da molécula que é mais positiva. E isso, gente, não é uma interação forte. É uma interação fraca. A gente vê, por exemplo, aqui, a energia de dissociação de ligação, né? Que é a energia requerida para quebrar uma ligação. De cerca de 23 quilojoules por mol. Comparada com 470 quilojoules por mol para uma ligação covalente entre o oxigênio e o hidrogênio. E, além disso, né? O livro também mostra aqui que a distância entre os átomos é maior em uma ligação de hidrogênio do que em uma ligação covalente, né? Aqui na figura mostra, em nanômetros. Mas é uma ligação mais distante. E uma ligação mais fraca. Agora, gente, vamos começar a colocar um monte dessas ligações juntas, né? Várias moléculas de água juntas formando várias dessas ligações, né? A força coesiva, a força desse monte de interações juntas vai ficando maior, vai ficando grande. Lembra que de pouquinho em pouquinho a gente vai somando, vai construindo algo maior, mais forte. E é exatamente esse monte de interações, esse monte de ligações de hidrogênio juntas entre as moléculas de água que dá a coesividade da água líquida. E aí, essas interações são responsáveis pelas propriedades particulares da água. Se a gente olhar o ponto de fusão e ebulição da água, a gente observa, gente, que eles são muito mais altos do que dos outros solventes comuns, os outros solventes orgânicos. O ponto de fusão da água aqui é cerca de 100 vezes maior do que do etanol, tá marcadinho. O ponto de ebulição é de 100 graus, que também é maior que do etanol, de 78. Enfim, e isso é exatamente pela somatória de todas as possíveis ligações de hidrogênio que a molécula de água pode fazer em solução. Essa é uma propriedade incomum da água em relação aos outros solventes, tá? Que são uma consequência dessas atrações entre moléculas de água. entre elas, né? Que dão essa coesividade. Então, gente, se a gente olhar aqui para a água líquida, o que a gente tem é esse tipo de estrutura, tá? Em que as moléculas estão mais livres, né? Mais soltas. E elas... E aqui, quando ela está nessa fase líquida, elas fazem e desfazem ligações de hidrogênio o tempo todo, tá? E aí, o resultado disso é que é uma... É que a estrutura, ela é mais flexível. E, gente, nessa situação, a gente tem, em média, 3,4 ligações de hidrogênio por molécula de água. Num dado momento, né? Quando ela faz e desfaz o tempo todo. Ou seja, se a gente tirasse uma foto de um momento, né? De um instante dessas moléculas, a gente iria ver que cada molécula está fazendo, em média, 3,4 ligações de hidrogênio com outras moléculas ao redor. Na forma de gelo, a gente sabe, a estrutura, ela é mais estável, né? Porque diminui a temperatura, a mobilidade das moléculas obviamente diminui. Então, elas estabelecem as quatro ligações de hidrogênio que elas podem realizar, né? Que elas podem fazer. Então, cada molécula de água está ligada através de ligação de hidrogênio com quatro outras moléculas. e é isso que estabelece a estrutura cristalina do gelo. Essas transições, quando estão à temperatura ambiente, elas ocorrem espontaneamente, né? A gente sabe disso. Tanto a transição de sólido para líquido e de líquido para vapor são processos espontâneos quando estão à temperatura ambiente. Isso porque essas transições possuem o que a gente comentou ontem, né? O ΔH positivo. A gente comentou brevemente sobre o ΔH, que é a variação de entalpia. De sólido para líquido, um ΔH positivo de 5,9 quilojoule por mol. E de líquido para gasoso, um ΔH também positivo de 44 quilojoule por mol. E se a gente sabe, então, que esses processos ocorrem espontaneamente, isso significa, né, que o ΔG tem que ser negativo. Lembra de ontem que a gente falou que um ΔG positivo significa que uma reação não ocorre espontaneamente naquele sentido? ΔG negativo, variação de energia livre negativo, significa que o processo acontece espontaneamente naquele sentido. Portanto, ΔG negativo, e agora a gente viu aqui, né, que o ΔH é positivo, isso significa que há um aumento da entropia, né, o ΔS. Então, isso implica que essa transição, ela é termodinamicamente favorável, tá? Isso faz sentido, total sentido, e para a gente é até visível isso, né? Já que a entropia é a desorganização das moléculas, fica fácil da gente imaginar, né, em que estado que essas moléculas elas estão mais organizadas ou não, né, ou menos organizadas. No estado sólido elas ficam em planos ali, no estado líquido elas já possuem certa mobilidade, né, faz e desfaz as ligações o tempo todo, e no estado gasoso, em vapor, que elas possuem essa mobilidade muito maior, às vezes nem estabelecendo nessas ligações de hidrogênio, porque aí elas estão bem mais distantes uma da outra, ou seja, a entropia, ela aumenta, e isso que garante que essas transições sejam termodinamicamente favoráveis. Essa propriedade, essa propriedade da água de fazer ligações de hidrogênio, ela é muito importante em vários aspectos de bioquímica, né, nas reações bioquímicas. Essas ligações, e aqui tá falando, né, as ligações de hidrogênio, elas não são exclusivas para a molécula de água, elas podem se formar prontamente entre um átomo eletronegativo, que a gente chama de aceptor de hidrogênio, geralmente sendo oxigênio ou nitrogênio, e um átomo de hidrogênio ligado covalentemente a outro átomo eletronegativo, que é o doador de hidrogênio, né, isso pode ocorrer na mesma molécula ou em outra molécula. E essa característica permite, então, com que a água faça essas ligações de hidrogênio não só consigo mesma, mas com outras moléculas que também tenham polos elétricos, né, como, por exemplo, grupos funcionais de moléculas polares. Lembram dos grupos funcionais? Elas podem fazer, aqui, alguns exemplos, essas ligações com cetonas, com nitrogênio, o oxigênio ligado a carbono de alguma molécula, né, com aldeído, em que a molécula com o átomo mais eletronegativo vai estar sendo o aceptor de hidrogênio, né, vai receber esse hidrogênio, enquanto a outra com o hidrogênio ali contendo a sua carga parcial positiva, é o doador de hidrogênio, que é o que está falando aqui nesse slide. E aí, a gente viu ontem, né, que esses grupos funcionais, a gente encontra muito frequentemente em biomoléculas, tá? Por exemplo, aqui a gente vê uma ligação de hidrogênio entre água e uma hidroxila de um álcool. Os carboidratos, a gente vai ver a estrutura da molécula de um carboidrato é cheia de hidroxila, então poderia ser um exemplo aqui de uma interação entre uma molécula de carboidrato. Ao lado, o exemplo, uma ligação de hidrogênio entre água e uma cetona. E aí pode ser alguma molécula de alguma via metabólica, a gente vai aprender o ciclo de Krebs. Vamos ver que tem moléculas com esse grupo funcional. E aqui, esse outro exemplo de uma ligação de hidrogênio entre duas cadeias polipeptídicas, tá? De aminoácidos, cadeias de aminoácidos, que são o tipo de, é o tipo de cadeia que a gente encontra em proteínas. E aí a gente observa esse exemplo trazendo interações uma com a outra, tá? Portanto, esse tipo de interação não precisa necessariamente ser com a água, não precisa nem ter água ali, tá? Entre água e uma molécula. Pode ser entre uma molécula e uma outra molécula. Qualquer molécula que possua diferença de eletronegatividade entre os componentes, tá bom? E esse exemplo, último exemplo na direita, é um caso muito relevante, olhem, porque as ligações de hidrogênio aqui são ligações estabelecidas entre duas bases, bases nitrogenadas, que são os componentes dos ácidos nucleicos, né? Estabilizam a estrutura do ácido nucleico, do DNA, estão presentes no DNA. E isso é verdade para todas as moléculas, tá? Todas as biomoléculas possuem esses grupos funcionais variados, tá? E, gente, lembrem que todas as biomoléculas estão em soluções aquosas, né? Então, todas, todas estabelecem esse tipo de interação. E aí, gente, vamos pensar que são interações fracas, sim, né? E a gente viu, mas vamos começar a ampliar a nossa visão, né? Olhar para essas situações aqui, em que, no caso do ácido nucleico, eles têm bases juntas, né? Na casa dos milhões, bilhões, né? A gente vai somando a energia de cada uma dessas pequenas interações fracas, a interação da molécula, da macromolécula, começa a ficar significativa, né? Ser bem essencial e importante. Mas, ao mesmo tempo, o fato dessas ligações serem fracas também é importante. Isso é importante porque pode ser que eu precise que ela seja rompida, tá? É importante para que exista uma maior plasticidade molecular, tá? Porque essas ligações, essas interações, a gente sabe que elas são quebradas com uma certa facilidade, tá? Em relação a ligação covalente, que é uma ligação forte, tá? Teria que despender muita energia do sistema para quebrar essa interação, se ela fosse uma ligação covalente. Muito maior do que no caso de uma ligação de hidrogênio. A gente viu nos primeiros slides essa diferença de energia para quebrar essas ligações. então, isso significa que no contexto de uma célula, por exemplo, aqui, esse exemplo com os polipeptídeos, pode ser que eles em algum momento precisem se desligar um do outro, né? Essas proteínas que estão interagindo através dessas ligações de hidrogênio, pode ser que em algum momento elas precisem deixar de interagir. e isso é importante o fato de ser a ligação fraca, tá? Então, fica aí essa reflexão, tá bom? Isso aumenta a plasticidade de interações moleculares. Tem hora que eu preciso, tem hora que eu não preciso mais dessa interação, tá bom? Então, essas ligações de hidrogênio, elas são altamente direcionais, tá? E capazes de manter duas moléculas ou grupos unidos por ligações de hidrogênio em um arranjo, numa geometria específica. E a gente vai ver posteriormente que essa propriedade é muito importante para manter na manutenção da estrutura tridimensional de biomoléculas, tá? Tem muita ligação de hidrogênio envolvida no que ajuda a manter uma proteína ali na sua conformação tridimensional. Então, a água é polar, né? Pode fazer ligações de hidrogênio com outros grupos polares e o resultado disso é que a água pode solubilizar outras moléculas, outros grupos polares. E o que são grupos polares e apolares que a gente comumente encontra em biomoléculas? Comumente os grupos polares são hidroxilas, carboxilas, aldeídos, cetonas, ou seja, são os grupos em que os dois átomos envolvidos na ligação covalente têm eletronegatividade muito diferente. O que é bastante diferente da ligação carbono e hidrogênio, em que os dois átomos possuem uma eletronegatividade muito parecida. Moleculas aqui, na verdade é apolar, né? Tá em inglês? Que tem cadeias de carbono e hidrogênio não tem alta polaridade. átomos de hidrogênio covalentemente ligados a átomos de carbono não participam de ligações de hidrogênio, porque o carbono ele é só um pouquinho levemente mais eletronegativo que o hidrogênio. E, portanto, a ligação carbono e hidrogênio é apolar ou bem pouco polar, mas vamos considerar apolar. então sempre que a gente bater o olho em moléculas cheias de carbono e hidrogênio juntas, a gente já pode ver que se trata de uma molécula apolar, tá? A gente vai ver esse tipo de molécula quando a gente aprender sobre os lipídios, nas aulas de lipídios. Então aqui o livro traz nessas moléculas marcadas em azul possuem os grupos polares e as que tem longas cadeias de carbono de amarelinho são moléculas apolares. E se vocês estão usando o Leninger mesmo para estudar, vai ser isso, esse padrãozinho até o final do livro. Ele, todas as moléculas polares ficam, ou a porção da molécula polar azulzinha e apolar amarelinho, tá? E aí eu já adiantei aqui um outro termo, que uma mesma molécula, ela pode ter duas características, tanto ser tanto polar como apolar, tá? É uma categoria de moléculas muito comum nos organismos biológicos, tá bom? A parte polar, então, dessas moléculas pode fazer ligações de hidrogênio com a água ou com outras moléculas, que também tem os grupamentos polares, e são chamadas de anfipáticas ou anfifílicas, tá? Anfipáticas. Aqui o livro traz, de exemplo, a fosfatidil colina com longas cadeias de carbono, carbono e hidrogênio, né? porção bastante apolar, hidrofóbica, mas na outra porção da molécula a gente vê aqui cetonas, um fosfato, uma amina, que são grupos que apresentam polos elétricos e, consequentemente, fazem ligações de hidrogênio com a água ou com outras moléculas que têm grupamentos polares. Então, só para trazer o que eu já acabei de falar tudo definido, quem for ler o slide depois, a água interage eletrostaticamente com solutos carregados, portanto, ela é um solvente polar. Ela dissolve a maioria das biomoléculas, né? O que que tá falando aqui? Os termos definindo polar, o que que é polar, que é hidrofílico, hidrofílico que vem, né, do grego que ama a água, tem afinidade, que gosta, enquanto apolar são hidrofóbicas que tem fobia, né, não gosta, tem medo, foge, quer ficar longe de água. E assim, gente, a água também pode solubilizar íons, exatamente por fazer interações eletrostáticas, né, isso da mesma maneira, como por exemplo aqui, né, esse grãozinho de sal, cloreto de sódio, que a gente observa nessa imagem, ele tá se solubilizando em água, e à medida, então, que os íons vão sendo solubilizados, eles vão sendo solvatados por moléculas de água. Um íon positivo, ele vai fazer interações eletrostáticas com o oxigênio, porque é a porção da molécula da água que tem a carga parcial negativa. já nos íons negativos, as moléculas da água vão se orientar, olha aí o jeito que elas se orientam, de forma que a porção da molécula com a carga parcial positiva, né, os prótons, os hidrogênios, vão interagir, ficar ali em contato com esses íons negativos. E, de novo, reparem aqui no grau de desorganização dos átomos, né, dos constituintes do sal. O grau de desorganização vai aumentando com a dissociação. Ou seja, a estrutura estava ali, extremamente organizada, à medida que se socia, que solubiliza em água, os íons estão mais desorganizados, vão ficando mais desorganizados. Isso aumenta a entropia, então, é termodinamicamente favorável. E aí, gente, eu reforço que isso é importante, tá, porque todas as reações, ou a grande maioria, né, lembrem que a gente está aqui numa ciência biológica, não é uma ciência exata, então, existem algumas poucas exceções, mas todas as reações, todos os componentes biológicos estão dissolvidos em água. Essas interações determinam não só a estrutura, mas também a função de quase tudo nos sistemas biológicos. Todas as reações metabólicas que a gente viu naquele mapa metabólico, são moléculas pequenas, estão dissolvidas em água, tá bom? Beleza. Inclusive, a solubilidade de gases que são biologicamente muito relevantes, né, gases, a solubilidade de gases também depende da sua polaridade. Por exemplo, se a gente olhar aqui, alguns gases como oxigênio, nitrogênio, o dióxido de carbono, e aí, apesar do CO2, né, o dióxido de carbono, ele ter dois polos, eles se cancelam, pois estão em direções opostas, tá? Por isso que ele, aqui, tá mostrando, ele é apolar. Então, são gases apolares, olha aqui do lado, a solubilidade deles em água, aqui embaixo. Compara aqui com a solubilidade dos gases que são polares, como a amônia e o sulfeto de hidrogênio. A diferença em gramas por litro. A gente consegue dissolver 900 gramas de amônia por litro a 10 graus, na temperatura baixa. Olha aqui os de cima, né, o nitrogênio, o oxigênio, é muita diferença. e a implicação disso é o seguinte, pensa no dióxido de carbono, né, no CO2. Ele é o principal produto de degradação de substratos, né, de substratos energéticos em organismos aeróbicos. Todos os organismos aeróbicos produzem CO2. Isso como resultado do metabolismo. na última imagem do slide de ontem, acho que mostrou alguma coisa, mas mostra, né, o produto da reação. E esse CO2, ele é produzido dentro lá das nossas células e ele tem que ser transportado de alguma forma para a gente expelir, né, para chegar até o pulmão e ele chega através de uma solução aquosa, né, e é expelido. com tão baixa solubilidade, ele é tão apolar, que o resultado disso é que os organismos tiveram que desenvolver transportadores de CO2, né, transportadores de gases apolares, transportadores específicos. então, alguns organismos, eles têm proteínas transportadoras, que as proteínas, então, são solúveis em água, por exemplo, a hemoglobina, mioglobina, vocês já ouviram falar, que facilitam o transporte de oxigênio e de dióxido de carbono, né. O dióxido, no caso do dióxido de carbono, ele forma, ele pode formar o ácido carbônico quando está em solução aquosa, e aí ele pode ser transportado tanto como íon bicarbonato ou ligado à hemoglobina. Às vezes a gente vai vendo ao longo da disciplina. Então, beleza, a gente viu que a água solubiliza íons ou moléculas polares, fazendo interações eletrostáticas, mas por que que o óleo não dissolve em água? Por que que uma coisa apolar não dissolve em água? Lembrando que as moléculas apolares geralmente possuem essas longas cadeias aqui de hidrocarbonetos, né, muito carbono e hidrogênio junto ali. Quando essa molécula ela é colocada em uma solução aquosa, ela não consegue estabelecer interações eletrostáticas. E isso faz com que as moléculas de água que estão aqui, né, em volta dela, dessa cadeia de hidrocarboneto, se organizem, né, mantendo as interações ali, só entre elas, só água com água, ali, molécula de água, molécula de água, criando um ambiente que essas moléculas de água ficam ali altamente ordenadas, ó, repara aqui nessa molécula, elas estão ali em volta organizadinhas, né, e aqui repara que elas perdem algumas ligações umas com as outras, elas não estão mais fazendo aquelas 3,4 ligações de hidrogênio, né, que elas faziam umas com as outras. agora, essas ligações estão limitadas aqui, nessa área aqui de exclusão. É, e isso está, a gente observa, tá bem organizadinho, ordenado, né, a tendência das moléculas é isso, é a organização, é, ficar ordenado, certinho? não, a tendência é a desordem, né, é, e aí quando você vai colocando outras moléculas apolares como essa, né, uma solução, a gente já fez muito isso, é, vai colocando várias dessas moléculas hidrofóbicas, à medida que essas moléculas apolares se aproximam, uma das outras, né, o número de água, o número de moléculas de água ordenada vai diminuindo, porque, observe aqui, o número de moléculas ordenadas de água quando esses compostos estão separados, né, e o número de moléculas de água ordenadas quando essas moléculas apolares aqui estão juntas, é, é muito maior quando estão separados, ou seja, a interação entre os componentes hidrofóbicos vai diminuindo o número de moléculas de água que estão altamente organizadas, então, conforme eles vão juntando aqui, vai aumentando a entropia do sistema, tá, é por isso que quando a gente joga óleo na água, às vezes a gente chacoalha, eles se espalham, mas depois logo eles já se juntam, tá, por isso que o óleo tende a se juntar para diminuir o número de moléculas de água organizadas. E aí, gente, isso leva à formação do que a gente chama de micelas, tá, o que que são essas micelas? Olha, eu trouxe outro aqui, outras ilustrações de micelas, aglomerados de moléculas lipídicas, tá, moléculas apolares ou anfipáticas, né, elas tendem a se associar, se organizar, a parte hidrofílica, lembra que eu falei que o livro vai ficar agora representando o que é polar em azulzinho e o que é apolar em amarelo? Então, o azulzinho é o polar, a parte hidrofílica fica em contato com a água, a parte hidrofóbica junta, elas se juntam porque elas estão com medo da água, elas são hidrofóbicas, elas não querem, tem pavor de água, e isso é o que forma micelas, e aí, repara nesse exemplo, último exemplo da direita, que o contrário também é verdadeiro, se a gente coloca molécula de água dentro de uma solução apolar, elas se organizam não moléculas de água, moléculas anfipáticas, perdão, se a gente coloca uma molécula anfipática que ela tem uma porção apolar e uma polar, aí ela inverte, se ela está numa solução apolar, a parte apolar vai ficar para fora em contato com a solução e o que é polar vai ficar juntinho, tá bom? Isso, gente, é extremamente fundamental, importante para quando a gente for estudar as membranas celulares, a composição delas e a estrutura delas, que a gente vai estudar, como elas se formam, como elas se estabilizam, como se organizam, porque aí sem essa característica da água, sem esse comportamento de compostos anfipáticos, também anfifílicos, pode usar esse termo também. Ontem eu comentei com vocês, não existiria vida a partir do momento que se estabeleceu uma membrana biológica, foi a partir do momento que a célula pôde se compartimentalizar e foi o momento que pôde, então, existir vida, né? Percebem como a importância da água vai muito além do que a gente já sabe? A gente já sabe da importância da água desde criança, mas agora com esse olhar aqui, químico e bioquímico, a gente vê que vai muito além, né? Ela mantém estruturas de biomoléculas, função, e por aí vai. Eu acho que o principal ponto que eu precisava chegar, eu cheguei, a gente chegou aqui, ligação de hidrogênio entre água e biomoléculas desempenham um importante papel em sistemas biológicos. Esses tipos de interações que estão envolvidos em todos, né? Nos processos biológicos que existem, né? Vamos olhar aqui, então, alguns exemplos. Começando com a estabilização do complexo enzima-substrato. Isso é análogo ao que a gente vem falando aqui hoje. em algum momento da nossa vida a gente ouve falar que a enzima ela é específica ao substrato. A gente falou disso ontem, isso é verdade. Mas o que eu quis dizer que em algum momento da nossa vida a gente ouve falar é daquele modelo chave-fechadura. que a enzima é a fechadura, o substrato é a chave que vem e se liga especificamente e tudo mais. Até certo ponto é certo, mas esse modelo está muito ultrapassado já, tá? Ele está bem ultrapassado. Não é bem assim que funciona. Está errado. não é porque dá aquela impressão de ser algo estático, alguma coisa dura, firme, né? E não é assim, não é chave-fechadura. na verdade existe uma adequação de conformação da enzima. A gente chama de encaixe induzido ao substrato. Alguns cientistas associam a mão com uma luva que ela se ajeita para entrar na luva, enfim, é isso, a enzima com substrato elas se organizam, tem um encaixe induzido para se interagirem, tá? E isso requer um monte de interação intermolecular. E uma dessas interações é o óbvio que é do que a gente está discutindo hoje. Na esquerda aqui, a gente vê muita água ordenada ali interagindo com o substrato e com a enzima. Depois a gente observa que essa água agora elas saiu, está mais desordenada, deslocada, para ocorrer então a interação entre a enzima e o substrato. Aumentou o grau de desordem. Isso é para mostrar que uma das coisas que contribui para que essa interação aconteça, não é a única coisa, existem várias, mas é uma das interações que contribui para que ocorra a catálise. Teremos aulas sobre catálise, né? Como que a enzima catálise uma reação. Ou seja, essas ligações de hidrogênio entre substrato e enzima, somada com o aumento da desordem aqui do sistema, da água, é tudo favorável para que esse complexo aqui ocorra. E aqui estou falando, no final a gente vê a interação entre enzima e substrato estabilizada pelas ligações de hidrogênio e outras interações aqui, falando das iônicas, hidrofóbicas, enfim. Mas não só ligações de hidrogênio contribuem para a manutenção da estrutura das biomoléculas. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, aqui, é um modelo tridimensional de proteína, tá? Isso aqui é um modelo, uma representação tridimensional de proteína. Essa é uma proteína aqui que se chama quimiotripsina, é uma enzima digestiva, todos nós temos, está presente no nosso estômago, e ao olharmos para ela, para essa estrutura, a gente observa que existem regiões mais externas, que estão expostas, lembra que a proteína, ela está dentro de uma solução aquosa, né? Estão expostas ao solvente, a gente observa uma alça, a hélice, está aqui, né, para o lado de fora, expostas na água. Mas tem essa parte aqui dentro, mais no interior, que está se escondendo lá no interior, né? Não está exposto em contato com a água, não necessariamente. então será que existem outras interações aqui dentro, que estão aqui para manter essa estrutura? Percebam o quanto essa molécula está estruturada, né? Ela está ali mantendo essa estrutura dela, ela não é desestruturada. E já adianto para vocês que essa conformação da sua estrutura, ela é essencial para a sua função, tá? Se você desestruturar essa proteína aqui, desenovelar, ela não vai ter mais atividade. Ela vai perder a função. E aí, então, será que existem outras forças aqui que são importantes para manter essa estrutura? Devem sim existir outras interações que estão aqui para manter essa estrutura. manter essas regiões que não estão em contato com a água? Ai, meu Deus, os caras aqui na frente começaram a barulheir. Mas, se estiver atrapalhando muito, vocês me falam. E outra coisa, gente, a gente já consegue imaginar que essa porção mais externa, ela é mais polar, óbvio, claro, né, está aqui em contato com a água. Então, provavelmente, devem existir porções mais hidrofóbicas, grupamentos dentro das moléculas que são mais hidrofóbicas. E aí, nesse caso, ficam mais voltadas para o interior aqui da molécula, né, dessa proteína, se escondendo da água, porque tem fobia a água. Existem forças que contribuem para manter essas forças lá dentro, essas interações lá dentro. Existem outras interações não covalentes entre grupos funcionais de biomoléculas que contribuem para a estrutura e função dessas moléculas. Quais são os principais tipos de ligações não covalentes, ou seja, ligações fracas entre biomoléculas e uma solução aquosa. São as ligações de hidrogênio que a gente agora já está cansado de falar, de ouvir. Tem interação iônica que não sejam, né, ligações de hidrogênio, claro. E aí, né, nessas ligações iônicas, tanto a de atração como a de repulsão, interações hidrofóbicas e interações de van der Waals. Interações hidrofóbicas aqui, ó, está trazendo umas estruturinhas que a gente observa, só tem carbono e hidrogênio junto, cadeia de hidrocarboneto, ela é apolar. É como se elas, por ter medo de água se juntassem para ficar juntas, fica aqui comigo que eu não tenho medo dessa água. Então, essas são interações hidrofóbicas. E também tem as interações de van der Waals. No caso de porções hidrofóbicas de biomoléculas, essas interações contribuem para manter aquela estrutura daquela proteína que a gente viu de todas as biomoléculas, né. E aí, eu trouxe esse exemplo aqui, de como esses tipos de interações, aqui mostra mais a ligação de hidrogênio, né, mas como esses tipos de interações podem contribuir para a estrutura e para a função de uma biomolécula, tá. É o que a gente está vendo aqui nessa figura 2, que é só uma, essa figura aqui está representando só uma porçãozinha, tá, de uma proteína, imagina que em volta teria mais aminoácidos, mais porções de proteína, mas aqui a gente está vendo a água unida por ligação de hidrogênio como parte do sítio de ligação dessa molécula aqui no meio, essa molécula no meio é um açúcar, e aí ela está ligada nessa proteína, mas ela só consegue se ligar porque tem essas moléculas de água aqui compondo essa rede de ligações, ou seja, só, acho que vocês estão conseguindo raciocinar junto, tudo depende de que tenha essas ligações, essas interações para que a proteína se estruture ali para se ligar no seu substrato, tá bom? aos poucos a gente vai entendendo isso dentro de um contexto, entender que todas as interações que uma molécula pode fazer e como essas interações podem mudar quando a gente, por exemplo, altera o pH, o solvente, a temperatura, quando a gente altera o ambiente, enfim, e aí, apesar de serem fracas, essas interações são capazes de manter a estrutura de uma macromolécula, né, por exemplo, no slide anterior tinha o desenho lá da molécula de DNA, enfim. Sobre as interações de Van der Waals, provavelmente vocês já viram, irão ver melhor nas aulas de química, mas só para constar aqui, bem resumidamente, que são interações que ocorrem quando os átomos, dois átomos não carregados, eles são colocados próximos um ao outro, as suas nuvens eletrônicas, elas influenciam uma na outra, e através de alguns mecanismos eletrônicos, por assim dizer, nossa, não estava eu falando desse jeito, mas enfim, é só para saber mesmo, através de alguns mecanismos eletrônicos, eles se atraem fracamente, tá bom? São interações fracas. Enfim, guardem na cabeça de vocês quais são essas interações fracas que interferem na manutenção da estrutura de biomoléculas, na função delas, tá bom? Tá aqui no quadrinho. Guardem essa informação. E aí, para finalizar, hoje eu vou falar sobre esse exemplo de como esses tipos de interações que a gente discutiu, como que elas contribuem para os fenômenos biológicos, e nesse caso aqui desse exemplo que eu trouxe, é a interação entre o vírus e o receptor do vírus que está na superfície da célula, na membrana das nossas células. O vírus, ele não consegue infectar qualquer célula, tá? Ele não vai infectar qualquer uma que ele quer. por que que o HIV só efecta linfócito T? Porque os linfócitos T possuem na superfície da célula, ali na sua membrana, eles têm uma proteína que o vírus consegue se ligar, tá? E aí ele infecta essa célula, ela internaliza e consegue replicar lá dentro. Como é que ele consegue se ligar nessa célula, né? Tem que ter um tipo de interação molecular. As proteínas do capsídeo do vírus tem que interagir molecularmente com o receptor na célula que está ali presente na membrana da célula. E aí, essa proteína que está na membrana da célula, lembra, possui vários grupos funcionais nela, ali expostos no solvente. E a cápsula de vírus é como se fosse uma capa feita de várias proteínas, que também são moléculas grandes, mas com vários grupos funcionais ali expostos, né? Todos esses quatro tipos de interação até podem ser estabelecidas. Quando que vai ser uma, quando é que vai ser outra, tudo vai depender. Tudo vai depender de qual é o grupo funcional que vai estar ali presente, tá? Se tiver grupos carregados livres, esses grupos podem fazer interação. É muito provável que essa proteína tenha grupos que possam fazer ligações de hidrogênio, né? Porque, você já viu, são muito abundantes. Também é provável que tenha alguns grupos que são hidrofóbicos, provavelmente mais na parte interior, né, da proteína, mas deve ter. Pode ser também que tenham átomos que possam estabelecer essas interações de Van der Waals. Portanto, assim, tipo, não é uma ou a outra. A maior probabilidade é de que todas, todas essas forças estejam colaborando para essa interação molecular. e isso, gente, é verdade absoluta para a maioria de situações que a gente vai ver, tá? A gente vai encontrar quando a gente começar a estudar sobre as reações envolvendo as biomoléculas, químicas de biomoléculas. por isso é muito importante vocês terem isso na mente de vocês e carregar isso para o resto da disciplina e de todas as outras disciplinas de bioquímica que vocês vão ter. Provavelmente vocês terão mais uma bioquímica mais clínica, aplicada, geral, química, eu tive separado química geral, estrutural, metabólica, clínica, enfim. E aí eu trouxe o exemplo de um vírus, porém, gente, são essas interações que existem na interação de um fármaco, uma molécula com ação terapêutica e um medicamento com o seu sítio de ação, né? O sítio de ação geralmente ele está numa proteína, num receptor que é uma proteína, uma enzima. Então, o que mais? Provavelmente esses tipos de interações que ocorrem no hormônio, o hormônio ele sai de um lugar produzido numa parte do corpo e vai agir em outra parte do corpo, ele se liga em alguma proteína, alguma enzima, desencadeia lá a reação que ele precisa, sua função. tudo, tudo são essas interações que ocorrem. O metabólito, o metabólito que a gente, nossas células produzem e liberam, que tem, que atuam na sinalização, a gente vai ter uma aula sobre sinalização celular, e aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa escrita no slide que eu deixei passar. É isso, gente, então guardem bem tudo que a gente falou aqui hoje, tá? Aqui, as forças hidrofóbicas, os grupos interagem um com o outro para excluir as moléculas de água, é como se eles se unissem, né, fiquem juntos, porque ambos têm medo da água. Forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, forças eletrostáticas, gente, então, decorem essas informações que serão cobradas em prova, tá bom? O capítulo que eu falei lá no começo, acertei, é o 2 mesmo, desse livro, eu uso essa sexta edição, mas já estamos na sétima edição desse livro, eu acho que na biblioteca tem a sétima, pode usar. E é isso, gente, sexta-feira, acordar, cedo, aula 8 da manhã, puta do esforço, vai ser recompensado, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Falei muito rápido, o barulho aqui na frente atrapalhou muito, certo? Ai, que bom que não ouviu barulho, não atrapalhou? Ai, que bom, gente, porque sabe quando o caminhão ele dá ré que fica gente, isso aí vai lá no tímpano, mas que bom que não passou aqui no meu microfone. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar depois, ou se quiser perguntar agora. Eu acho que eu falei ontem, mas eu vou reforçar que eu deixo aqui o chat no celular e o slide aqui no computador, então eu passo, porque quando a gente abre o slide a gente perde a tela, fica só o slide, então para eu ter acesso ao chat aqui eu deixo no celular, porque vocês podem perguntar no meio da aula, vocês esperam o final, ou se quiser mandar e-mail para perguntar, às vezes a gente, eu sei que também às vezes sou tímida, fico com vergonha de perguntar no meio da aula, pode mandar e-mail, tirar dúvidas, tá bom? Então, gente, então, João, essa aula aí de Vanderbals, deixa eu ver se eu tenho aqui uma anotação, porque ela é uma parte bem química, eu não vou cobrar a definição disso, tá? É importante mesmo vocês saberem que ela está ali presente nessas interações intermoleculares, que ela está, Eu vou, peraí, deixa eu parar aqui a apresentação, não, peraí, vamos voltar lá, vai aqui, vou voltar aqui, Ó, vocês estão vendo aí, a interação de Vanderbals, vou tentar explicar, mas eu não sou química, mas eu vou tentar, quando dois átomos não carregados, eles são, se aproximam, suas nuvens eletrônicas influenciam as outras, aí que eu comentei, que existe alguns mecanismos ali que fazem ela se atrair, mas são algumas variações aleatórias na posição dos elétrons ao redor de cada núcleo, né, que pode criar um dipolo elétrico transiente, esses dois dipolos, eles então se atraem fracamente, tá? Trazendo os dois núcleos mais próximos, e é essa força de tração que é conhecida de interação de Vanderbals. Tem outras definições, outras etapas, assim, porque assim, à medida que os núcleos vão se aproximando, aí as nuvens começam a se repelir, mas isso é se aprofundar bastante na ligação em si, que é puramente química, né, e aí, porque tem um, chega um determinado momento no qual essas forças, é, elas, tipo, se balanceiam, que é conhecido como contato de Vanderbals. É, e aí, cada raio, existe um até, no livro ele até mostra, nesse capítulo ele traz essa explicação, que existe até um raio, né, que até o nome é raio de Vanderbals, característico, que indica o quão perto o átomo permite que o outro se coloque, tá, isso é totalmente em relação às novinhas eletrônicas, os elétrons, pra mim, aqui, pra bioquímica, não precisa dessa definição tão afunda, tá bom? Não sei se na aula do Gustavo ele vai ensinar essa parte, não sei se estão tendo química analítica ou química orgânica, não sei, mas vocês aprendem isso e aí provavelmente pra prova dele deve cair, mas eu não sei se eu consegui explicar, peraí que eu não tô conseguindo ver que minha câmera fica aqui, não sei se eu consegui, só encerrando aqui o questionamento do João Vitor, se eu consegui explicar perfeitamente, acho que não, jamais nada é perfeito nessa vida, mas eu acho que deu pra entender mais ou menos que deu, que bom, mas eu vou ler de novo lá no capítulo que tá lá, tá na página, tá até o quadrinho com o raio de cada, o raio de Van der Waals, isso aqui, gente, nossa, sério, misericórdia, não, mas se você quiser eu até te mando depois, tá bom? porque eu tenho esse livro aqui, mas eu não vou cobrar isso não, é por isso que é importante a aula em si, porque às vezes a gente vai pegar o livro pra ler, é bom pegar o livro pra ler, pra gente ter o conhecimento, mas tem tanta informação, principalmente no Leninger, que ele aprofunda e vai fundo, que aí não tem tanta necessidade de ir tão a fundo, não no nosso caso, tá bom? E Giovana perguntou, Prof, então a estabilização do complexo enzima substrato também sofre a influência da entropia? Sim, sofre, sofre, a gente viu lá que a água, ela, ela desorganiza, um dos fatores é, é um, tá, bem, é um fator pequeno perto de tantos outros, mas, que também interfere aqui na interação da enzima com substratos, tá bom? E aí é o que eu comentei, pode ser uma proteína com metabólito, o caso lá do vírus, que eu trouxe até o caso do vírus, porque foi que me foi passado, quando eu aprendi, porque tá tão em alta, né, o assunto vírus, mas esse tipo de interação é de qualquer molécula que é um substrato que vai se ligar na sua enzima, que eu comentei de fármacos, né, medicamentos, a gente ingere um medicamento, ele é uma molécula química, ele vai se ligar no receptor dele, na enzima, onde ele tem ali a afinidade, e aí vão acontecer todas essas reações, entropia aumenta, ao mesmo tempo tem ligações de hidrogênio, interações de van der Waals, tudo, tudo vai interagindo, elas vão se atraindo, né. Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Eu até gosto, sabia, de quem participa da aula, quem pergunta. Hoje meu penteado ficou até o final da aula. Ai, gente, será que hoje minha imagem vai ficar no slide? Agora eu tô usando aqui o microfone celular, acho que vai, né? É isso, então. Mais alguma dúvida? Acabamos no mesmo tempo de ontem. sem dúvidas, né? Deixa eu ver aqui. Cestamos, então, vocês vão ter aula agora à tarde, mas... Vocês vão ter aula hoje à tarde? Vamos, né? De sociologia. Mas, então tá, gente. Cestamos. Vou... Preciso terminar de organizar o cronograma pra enviar pra vocês. Obrigada. É... A questão da presença que eu comentei, né? A chamada eu vou confirmar, mas a princípio vai ser isso. Obrigada pela presença de todos, pela participação na aula. Até semana que vem, quinta-feira, encontro marcado às oito. Eu mando o link no... no Classroom. Bom final de semana, gente. Bom final de semana, professora. Obrigada. Bom feriado também. Feriadinho batendo na porta aí, segundona. Tchau, galera. Bom final de semana. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.